Música Fala galera, Deus aqui pessoal e hoje Vídeozinho diferente né Estamos aí pra vocês, estão vendo aí Vou estar mostrando e exibindo pra vocês O terceiro quadrinho, terceira história quadrinho Lançada aqui no meu canal Desenhada pelo Daniel Carvalho Então Vou mostrar rolando aqui a parte Pra vocês Da aba bonitinha, pra vocês lerem Tudo bonitinho com o tempo, botar a musiquinha De fundo pra dar uma disfarçada Enfim Pra dar uma leitura legal pra vocês E eu espero que vocês gostem Pra quem não viu a 1 e a 2 Vai lá, joga no canal aí se vai achar Então só vem Que a gente vai estar mostrando pra vocês Mais essa revista Que enfim, é a terceira Em breve teremos a quarta Então Quem gostar, curte o trabalho Na moral, no vídeo Quem gostar mesmo Da revista A gente tem aí O final da revista Vai estar o contato do Daniel Carvalho Pra vocês conversarem com ele Então Acho que é isso Então Lembrando também É claro Minhas live streams Eu faço minhas live streams Lá na Streamcraft Então se você quiser ajudar A colaborar Colaborar é só seguir Tá Não mais nada Segue lá o canal Me ajuda assistindo lá A live Enfim É isso Vamos que vamos Então Vem para todas as idades Se você quiser ver o quadrinho Número 3 Vambora Lembrando que eu vou parar Né Nas partes de conversa De balão Para vocês Poderem ler melhor Número 3 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 Número 4 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto